Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, mano, ó, tô aqui na parada festa, hein, mano Tá bem aqui, ó, chegou já o carrinho aqui Eu não sei se vocês estão vendo esse vídeo, estão vendo, é porque eu consegui deixar no YouTube sem Tomar aquele strikezinho Vambora ali, mano, se estacionar meu carro também aqui perto desse cara aqui, mano Só que eu vou deixar assim, ó Cara, é bonitona essa vida aí, cara Né, mano Bonitona mesmo E gastar uma, torrar uma grana nela pra ficar assim, velho Se eu nem gastar um dinheiro nesse golzinho também, mas aqui é foda Melhor você investir naquele carrinho ali, mano, ela tem um porta-malas maior, tá ligado, pra você levar algumas coisinhas a mais Golzinho aí é pouco Qual é o peso de... qual é o peso dela? Só tenta aquilo Vai tomar ela Ô, louco É boa, boa Onde que ela tá? Rapaz, eu não sei, mano Ele tá, porra, tem um musculoso aí, mano Vamos ver se tem alguém aqui dentro já Vê se tem DJ Eita, já saiu correndo aí é porque não tá dando certo não, hein, mano Será que a gente entra? Deixa eu guardar meu dinheiro Depositar... 3.000 Ó, tá vindo uma galerinha Não dá pra depositar aqui Cadê, cadê... e o do Cabelinho Verde Falei Olha lá, olha aqui Chega ai do cabelinho Chega ai Thais Ta porra Ai sim Caralho Ta porra Mas olha de perto isso ai Meu Deus Calma ai não Tem que subir ai mano Mano, foca no rosto Ali mano Que isso não vai subir Não é pra subir Ih rapaz Vocês pagaram barato ai Vocês pagaram barato ai mano Calma que tem em chegando ai Ta uma hora que chega ai Ta uma hora que chega ai Eu diria Eu diria que acabou de chegar a cidade Ae tranquila Eu queria sentar aqui mano O cara O cara bar build mano Rocha Chegou outra ai Vocês tem como sentar aqui Que porra essa Satanás? Eita porra Jesus Cristo amado Caralho Eu tomei que Só to estralando as costas Vai devagar que tem uns que é bait Tem uns que é bait Tem uns que é bait Rapaz Eu vi isso mano Vamos ver aquela outra Livre Ah mas aqui eles estão dançando Sem música mano Cadê a Cadê a música Aí porra Aleluia Cadê Cadê O pessoal sumiu Porra ali é bait mano Nada contra Nada contra Ta ligado Mas Ai 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 É Ai no Não quero Ihhh rapaz Tem a SAMU mano Ihhh Até SAMU tem nessa porra mano E ai cuequinha Oh cuequinha Eiii Vai lá tocar a música seus errone Ihhhh Iiiiiiiiii Paaaz Ô mano tem até SAMU ali cara Que porra é essa mano Ô luco O samu samu É só tem cueca nessa porra Sá fora Que isso mano Esse SAMU aí tio Eita 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 Com gateway Porra quem é que tá papo Só tem homem nessa porra parece uma boate gay essa porra aqui mano, que porra é essa? sobe por terra se tu quiser subir ali em cima olha aquele Samu ali deixa o cara aí, tá se revelando cadê o DJ mano? pô, já que não tem, não tem mulher, então vamos beber aí pô, se ligando nisso daqui que isso mano, cadê a música? os caras dançam tudo sem música aí na mente cadê o DJ? cadê aquelas coisas que você falou que ia trazer? cadê? 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 aê porra eu vim aqui pra ver a gente dançando, mas tá difícil essa porra é essa porra é essa porra ehi mano sai daqui, que essa porra Vai daqui de capô, essa dança Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não A briga, a briga Aquele rapaz que foi jogado helicóptero no SAMU É ele, olha Aquele vício que não sei o que é frio Matelos aqui Eeeeeee Caralho, se eu pegar com esse tanto aqui eu tô preso já Coloca a música aí Não dá pra usar isso aqui Eita Nossa, tiro, mas joga fora isso aqui Galera Galera Geral dançando, hein Geral, hein Bora, porra, bora Volta a música aí, mons Eu vi tiro aí, mano, que porra é essa Deixa eu ver de em cima Opa 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 Ai, que bom que vocês vieram Nossa Tá tendo uma festa aqui, ó Não sei desse tiro não Tem ocorrência aí Quem tá disparando aí com arma de fuga aí, hein De fardo, senhores, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, seu quarto É um negócio tem aqui que eu queria te mostrar, ó Vem cá Seu guarda eu não sou vagabundo Peraí, tá aqui, senhor Vem cá, senhor Isso, vai pra lá Tá aqui, senhor Tô em serviço, meu senhor Tá aqui, ó Tá aqui, ó, senhor Me segue aqui, ó Tá aqui, ó, policial Vai lá Peraí, silêncio aí Quem tá atirando aí, seu Samu? Tá aqui, seu guarda Quem que tá dando tiro? Eles tão ali dentro, ó Eles tão ali dentro, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nessa porta aqui Vou entrar também, que se foda Vem cá, vem Ei, tá com a mão Senhor, se afasta pra lá Vocês, se afastem pra lá Vão ali pra fora, por favor É nessa porta aqui, seu policial, ó Não, senhor Sério, vem cá, deixa eu te contar um negócio Vocês tão brincando com o nosso serviço, hein Não É ali, ó Esse cara entrou Aí, ó Eita porra, eita porra Que isso Ai gente, socorro! Quem foi que matou o policial aí, meu irmão? Foi, foi, foi tu, maluco? Foi tu que matou a polícia? Eu não morri! Ai gente, socorro! Não é pra reviver ninguém, não! Só os policiais aí, velho! Vai pegar os russos desse filha da puta aqui, mano! Foda, peguei todas as armas do policial, tia! Bora, bora, bora continuar, bora continuar! Mano, eu peguei muita arma ali, velho! Vou guardar essas porra! Opa, 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 ó! É lá dentro o policial! É lá dentro o pessoal lá, ó! Para, Joe! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Bora! Fica de boa aí! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Coisa aqui, calma, 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 calma! Tranquilo, tranquilo! É lá dentro! Meu Deus, mano, eu tô cheio de coisa aqui, velho! Esses caras vazaram lá pra dentro, eu vou sair correndo, mano! Tô com muita coisa errada! Puta que pariu! Faz o seguinte, eu vou tá revissando você! Levanta aí e abre a perna aí! Tranquilo, senhor! Levanta aí e abre minhas pernas! Eu tava tá indo na polícia agora, tá ligado? Mas já que vocês chegaram, tá tranquilo! Meu Deus, você vai ver um monte de item de policial tão fodido! E essa combate pistos aí, cara? Exatamente! Eu ia lá na polícia agora, que o policial ali foi assassinado! Pra ninguém pegar, eu peguei logo tudo! Aí você tá com ela? Não, eu peguei tudo! Não tá nem comigo na minha mão, tá na minha mochila, tá ligado? Tá tudo na minha mochila, não tem nada na minha cintura aí! Você já pode ver! Então faz o seguinte, então faz o seguinte! Ó! Ó! Como a situação aqui tá crítica, a gente tá tendo muita denúncia aqui de... De... Disparo, de arma de fogo e... Também homicídios! Eu vou tá agirando você! E você aguarda aqui um... Uns dez minutinhos, pode ser? Você tá muito perigoso, senhor! Certeza disso? Que? Fica aí! Tenta se esconder em algum local aí, que eu já volto aí pra poder tá... Tranquilo, tranquilo! Tá resolvendo essa situação! Ok! Que pariu, velho! Eu não vou fugir com a porra de algema, né, rapaziada! Nossa, aquele carro ali vai me ajudar, hein, mano! Se esse cara entrar, aquele carro ali me ajuda, velho! Aquele carro ali me ajuda, mano! E aí, negão, o que que pega aí, pô? Caralho, velho! Você consegue tirar minha algema aí, mano? Você consegue tirar minha algema? Não consigo, mano! Não consigo! Não consigo! Não consegue? Porra, me leva daqui, mano! Me leva daqui, me leva daqui, me leva daqui! Entra no seu carro! Aqui, eu tô aqui, cara! Tá me vendo, não? Entra, entra, entra! Vai, 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 vai! Entra, entra! Vai, vaza, vaza, vaza daqui! Vaza daqui! Vaza! Nossa, a PF vai ali atrás, mano! Vaza, vaza! Vaza, tiozão, vaza! Cadê, cadê, cadê? Vaza, vaza, vaza! Vai embora, vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora! Vou entrar num lugar onde a polícia não pega nós, velho! Vai reto! Pode ir reto! Pode ir reto! Pode ir reto! Vai embora! Vai embora! Vai reto aí! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vou entrar num lugar onde a polícia não pega nós, velho! Vai reto! Pode ir reto! Pode ir reto! Pode ir reto! Vai embora! Vai embora! Caralho! Agora eu tô algemado, mano! Puta que pariu! Ali, e agora? E agora? Não, o pessoal do motoclube lá tem chave, mano! Quer que leva lá no motoclube? Não, espera abaixar um pouquinho a poeira, mano! Os caras vão pra lá, tá ligado? Deixa... Vamos ficar num galpãozinho ali, rapidinho! É, não, acho que é aí agora! Vai reto! Vai reto! Vai reto! Vai reto e vira a direita aí, mano! Vira essa direita, esse quadradinho pequenininho aí, ó! Na direitinha aí! Aí vai reto! Vai reto! Pô, deixa o Porsche aí, mano! Porsche? Caixa? Quase, quase! Aí vira a esquerda, vira a esquerda! Aí, de boa, de boa, de boa, de boa! Caralho! Vamos tentar tirar essa porra de salgima aqui, mano! Caralho! Eu não consigo nem sair do carro, mano! Me tira do carro! Porra que eu me tirar do carro, não? Não, você tem que ficar lá fora do carro, né, mano! Porra! Fica até me tirar do carro aí! Ações do jogador! Ações do jogador! Sim, sim! Só fica pra me guardar meu dinheiro mesmo! Pô, não tem ninguém lá do motoclube, não, pô! Tu falou que conhece aí? Tem ninguém lá, não? Deixa eu ver, mano! Esse te solta rapidão, pô! Te leva lá e te solta rapidão! Vai lá então, vai lá! Caralho! Ferrou, mano! Com a porra de uma algema aqui agora! Para lá, mano! Que organizou a festa, matou os caras tudo, porra! Não, vai! Entendi de nada! A polícia chegou e desmeteram bala! Eu peguei um monte de arma, um monte de coisa da polícia lá, mano! Aí o policial me rendeu, o policial federal! Falei, o que que você tá com esse monte de coisa aí, mano? Eu falei, ah, eu peguei lá pro pessoal não pegar! Eu já até ia na polícia lá pra devolver! Ele tava caindo nessa história, mano! Mas aí, sei lá, depois ele ia me prender o caralho, mano! Eu vou, é... Aproveitei que você tava ali e não ia ter no seu carro! Esse cara lá do motoclub deve ter maçarico, velho! Tô querendo comprar uma, mas só que eu só tenho 22 mil! Rapaz, aí acho que no máximo uma pistola, hein, mano! Pistola mesmo, pô! Pra me guardar, pra me... Foda que agora eu tenho que mudar o meu visual! Tranquilo, eu vou subir essa rua aqui pra não passar pela favela que é ali na frente, mano! Ah! Tem que mudar o meu visual, que senão a polícia dela vai me pegar, velho! Tá uma porra, velho! Não é que cego do caralho também, velho! Ah, basta dos 80, 100k, velho! Pobre e louco ainda! É aqui, né? Aqui é o motoclubo, né? Exatamente, mano! Pô, mas se eu entrar aqui não vou atirar nem! Não, pode entrar, pode entrar! Deixa o seu carro aí dentro aí! O negócio é eu sair desse carro, mano! Como é que eu vou sair? Vê lá, velho, lá se tem alguém lá, mano! Puta que pariu, velho! Agora eu tenho que ficar esperando! Alguém aparecer pra eu tirar o do carro, velho! Vida puta, me algemou, velho! Eu não tenho número de nenhum integrante aí não, pra mim! Membro aí, amigo, pra me mandar! Tem, mas eu não consigo acelerar o meu celular, velho! Eu tô algemado! Não consigo sair do carro! Ah, é, tu não consegue, né? Pegar, cara! Fudeu, mano! Deixa eu mandar aqui, deixa eu publicar! Deixa eu publicar aqui no Twitter aqui! Perguntar se tem algum integrante do motoclubão aí, na cidade! É, mas eu falo que a gente tá por aqui, não! Senão a polícia vai vir direto pra cá, mano! Pô, dá um jeito de fechar essa porra aí, mano! Chegou o carro um pouquinho mais pra frente aí! Eu acho que não fecha não, pô! Só fecha quando sai com o carro! Tem outro lugar não pra esconder por enquanto? Porque senão encosta a polícia aí, não dá nem pra correr! Vamos ver, mano! Vamos ver, tá? É... Fica ali atrás do motoclub! Fica ali atrás do motoclub! Fica ali atrás! É, mano! O negócio agora vai ser esperar alguém aparecer nessa porra, velho! Que sim! O foda é se eu ficar aqui não vai dar pra ver, mano! Vou ficar pelo menos aqui na frente aqui, eu vou ir ali pra ver se chegou alguém aí! Beleza? Demorou! Vai lá, vai lá! É, rapaziada! Agora é foda! Eu não consigo sair do carro, velho! Só vendo que quem vai conseguir tirar ela aqui do carro é o pessoal do motoclub, velho! Eles tem as opções de tirar, tirar algema, tá ligado? Ele é foda, mano! Deixa eu dar uma olhada aqui! Foda que não tem ninguém, velho! Não tem ninguém do motoclub, mano! Pior que tem! Tem sim! A rosa, velho! Só que ela não tá aqui agora, mano! Deve estar lá na cidade! Não consigo chamar ela, velho! Ele chamou alguém do motoclub ali! Se aparecer alguém, a gente volta! Se não, já era, rapaziada! Eu vou ter que terminar com o vídeo por aqui! E aí eu vou em off, que eu vou esperar o pessoal aparecer pra me tirar, velho! Beleza? Então, qualquer coisa eu volto! Se eu não voltar é porque acabou o vídeo! O cara tá voltando ali, eu vou ver o que ele vai falar! Ninguém, mano! Já publiquei aí no Twitter aí pra ajuda de alguém urgente! Ninguém responde, pô! Caralho, ele é foda, mano! Vou ter que ficar aqui esperando, velho! Tá com sede, fome, alguma coisa? Não, tá de boa, tá de boa! Fica lá na frente do motoclub lá, mano! Ali no... Vou lá, vou lá! Ali na... No barzinho ali, tá ligado? Fica ali perto ali, ver se você vê alguém! Tchau, tchau!